Eu sou a flor de sempre, eu sou filho, filho de jovens, eu sou, eu sou, eu sou, pra que lutar, amor? O amor já te encontrou, pra que fugir, o amor já te encontrou, pra que ficar, fingindo que não veio complicar, que descomplicou, terá desejo, se o coração deixar, tem vontade, se a boca quer ver já, terá desejo. Se o coração deixar, tem fome entregar, se a boca quer beijar, vai! E demorou, demorou, tava te esperando, agora que você chegou, tô de boa! Demorou, demorou, amor, não vai embora, não faz assim comigo, não, aí se eu não te chora! Demorou, demorou, tava te esperando, agora que você chegou, tô de boa! Demorou, demorou, amor, não vai embora, não faz assim comigo, não, aí se eu não te chora! E demorou, 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 amor, não vai embora, não faz assim comigo, não, aí se eu não te chora! Verão, demorou, 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 demorou! Oh menina, o jeito que cê dança alucina Esbanjando pura melanina Esse teu bronzeado e fatal Já pensou nós dois Foi que quando a gente se amar O teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo, batando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que quando a gente se perder Num beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que quando a gente se amar Vai que quando a gente se amar O teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo, batando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que quando a gente se perder Num beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que quando a gente se amar Oh menina, o jeito que cê dança alucina Esbanjando pura melanina Esse teu bronzeado e fatal Já pensou nós dois Foi que quando a gente se amar O teu corpo no meu, nós dois envolvidos Por um desejo, batando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que quando a gente se perder Num beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Você vai que quando a gente se amar Ah, 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 ah Uh, 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 uh Na, 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 na Baia FM ligado em você Tamo junto, Filhos de Jorge Acústico Baia FM Tamo junto, galera Obrigado, Deus